O povo voltou na dominação. Dominação. Por algum motivo, tá todo mundo usando nossa granada. Galera! Ai, caramba, que isso! Que isso, mano! Oh, oh, oh! É nada. Triple. Vai, vai, vai! Continua, dá tempo ainda. Vamos lá! Tanks. Chega aqui, Tanks. Onde você está? No fundo do mapa. Chega aqui, geladeira também. Geladeira. A gente tá perdendo a vantagem. Pelo, pelo, pelo. Pelo, pelo. Pelo, pelo. Ah, morreu! Ele morreu! Ai, embotizão. Caraca, o maluco. Eita, o cara tá com a bate tão cravada. É, eu falei que... Vai ali. Vai, vai, vai. Do jeito que eu fiz. Nossa, era pra ter sido colátrico. Pode. Fui split. Ai, eu não sei por onde que eu vou aqui, mano. Meu Deus, tinha dois ali. Nossa, custou todo mundo aqui, na direita. Ah, não, mano. Não! Não! Eu tirei no dois. Vai, vai, vai. Vai sim, sim, sim! Ah, não, não, não! Mano! Pula! Não, mas eu tenho... Ei! Que demais! Caraca, vai tomando tiro de tudo que é lado. E essa pistola aí, hein? Ah! Tchoo 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 tchoo! Nossa! Ah, a gente marca ele. É um grito! Ficou 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 Vai mais um Caraca que isso Bora 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 Tô chegando tô chegando bora bora Tô chegando divácar Ah não eu desço Pelo cheiro Tá fácil aí, ô chinesinho do cara? Muito fácil, velho. Muito muxo do pai. Ô, quanto que você pagou desse M-Bot aí? Geral é voltou, hein, mano. Tô deportado pelo time todo. Parabéns, mano. Ô, quanto que você pagou, pô? Fala onde você comprou esse M-Bot aí, pô. Quero botar também. Ô chinesinho, a gente sabe o que tu comprou, chinesinho. Onde tu comprou esse M-Bot aí? Olha essa loja falando aí, geladeira. Quando tu saiu, o Fragobar incorporou a Loli, mano. O que é isso aqui? Não, não chegou. Deixa quieto. Meu Deus, o que que tava acontecendo aí, velho? O que que tava acontecendo aí, velho? Nossa, velho. Esse cheirinho gostoso. Bênis não, Bênis não. Continua. Nosso deus velho, ou eu mato no peito, sua bala de ponto cinquenta Uma delicia Tá no peito É, foi split hein Quando a gente vê, parece que um pé Meu Deus, que que é isso? Nossa, tia tribo ali, véi E aí, men? Ih, filho! Paulo, Paulo zudo do caralho Olha isso, véi Ah, mano, aí sim, mano, tem que fazer os tutorial na internet lá, como beber água O cara tá bravo, hein, Paulo O cara tá bravo, hein, Paulo Aham Tá, mano Meu Deus, eu tirei muita gente, mano, muita gente Rebola, rebola, rebola Ai, vai, 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 mais um, mais um Ai, velho Caralho Caralho Caralho, ele tá bravo mesmo Como que eu não matei esse cara? É foda, né Traz, traz, traz Mano Como? Não, machuque, machuque Atrae, atrae, atrae Bonito, vamos dar uma colidante Pô, véi Nossa, todo mundo na A, velho Caraca, eu fui direitado Paz, apenas Boca, mata, não Não pega Com aí, com aí Hum, frente, frente O split Caralho Caralho Ui Cora, não vai morar Foda Nunca, nunca aparece ninguém, mano Caralho Nossa, tudo ali, pô, tudo ali, atrás, atrás, atrás Caralho 다 Tão disguindo Caralho Caralho Tem Caralho Caralho Adeibis Cebis Caralho Filho Caralho 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 Ele tá em sentido aranha, mano. Tá mirando nele, eu preciso. Vai no meio, no meio! Quatro de chute duas vezes. Ah, não tem mais ninguém pro nu... Sempre quando eu pego um colatra... Headshot... Ah, velho. Vai pra... Óbvio, hit, hit no corpo, no metade do... Ah... Mais um, mais um, mais um. Não, aparece mais um. É? Mas aí... O... Opa! 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 Ai, eu morri aqui. Muito bem, mano. Muito bem, mano. Olha isso, olha isso. Olha que doença. Caralho da cabeça. Caralho da cabeça. Ai, mano. Opa! 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 Da W FRANKO, mano. Nossa! Esse ai tomou na Jabiraca, sabe? Nossa, paulo! Ai! Pode... Pode EDM, pode? Pode barra de dupla? Acho que não hein? Doido, muito fortes, muito fortes. Ai, ai. O cara... Falta a aula, fala Hehehe, boy Hehehe, boy